Tá procurando jogos digitais de Xbox One com os melhores preços e confiança na hora de comprar, mano? Pois é, jovens, na CXB Games você pode comprar o seu jogo preferido sem medo de banimento, tá? Se você quiser saber mais, é só correr no link da descrição. Mundos abertos impressionantes, uma infinidade de coisas pra fazer no mapa, além de gráficos incríveis, é, jovens, a próxima geração promete uma avalanche de jogos insanos. Só que muitos desses jogos aqui, infelizmente, desapareceram, mano. E isso tem causado dúvidas se realmente esse jogo vai ser lançado ainda. Então vem comigo que a gente vai falar sobre sete jogos que foram anunciados, né, e que sumiram, mas que seus projetos estão totalmente vivos ainda. E por sinal, né, a gente muitas vezes pensou até que eles foram cancelados, mas não foi, tá? Bora lá que o vídeo apenas começou. Pra começar, é hora de lembrar de Beyond Good Review 2, um dos jogos mais promissores da Ubisoft. Já faz um bom tempo, tá, galera? O jogo tá em desenvolvimento faz muito, muito tempo já, e tem muita gente se perguntando se o jogo vai realmente sair. A resposta é sim, tá, galera? A Ubisoft continua trabalhando pesado no game e promete divulgar uma nova gameplay em breve. Com o 2020 um tanto quanto conturbado, isso não aconteceu antes. Mas pode apostar que em breve a gente pode ver conteúdo sobre o game. Com o projeto iniciado por apenas uma pessoa, Lost Suicide chamou atenção do mundo inteiro quando foi anunciado como uma gameplay fantástica. O game chamou tanta atenção que a Sony decidiu investir no projeto e acelerar a produção do game. Esse RPG jogado em terceira pessoa traz um guerreiro que luta pra recuperar cristais importantes pro avanço da sua história. Lost Suicide é um jogo que deveria ser lançado no final de 2020, tá, galera? Mas como eu falei agora há pouco, esse ano foi complicado adiando o jogo pra um determinado momento de 2021. Pra quem é fã da franquia Assassin's Creed, em específico o Black Flag com certeza se apaixonou quando viu Skull & Bones. Esse jogo é totalmente focado em batalhas navais com o intuito de dar liberdade pro jogador não só entrar em grandes confrontos, mas também explorar ilhas, recrutar personagens pro seu clã, além de customizar o seu personagem e navio também. Pra você que tá pensando que o jogo já era, pode ficar tranquilo, tá? Skull & Bones ainda está em produção. E o diretor da comunidade do jogo citou que brevemente poderemos ver mais sobre o game, mas que infelizmente teve que adiar vários projetos pelo fato de um ano complicado pra todo mundo. Em seguida temos um dos mundos abertos mais impressionantes já anunciados, tá, galera? Que com certeza vem melhorando muito desde o seu anúncio. A Techland deixou bem claro que Dying Light 2 tá totalmente vivo pra ainda ser lançado. No site oficial do jogo, as notícias são publicadas frequentemente, mas como quase todos os cancelamentos de vários jogos, eles tiveram que adiar por conta desse difícil 2020. E relaxa, tá? A parte boa disso é que certamente veremos Dying Light 2 tanto na atual como na próxima geração de consoles. Um dos anúncios mais incríveis também feitos a um lote, longo tempo já é o Project Awakening, que a gente nunca mais ouviu falar, né, pessoal? Quando anunciado, o trailer mostrou uma gameplay fantástica de um cavaleiro lutando contra algo que parece um dragão em um cenário fantástico também e bastante destrutivo. E sim, galera, Project Awakening não foi cancelado de maneira nenhuma. A Sai Games deixou bem claro que o projeto do jogo no PlayStation 4 ainda está de pé. E provavelmente a gente veja ele chegando no PlayStation sim e talvez em outras plataformas também. Logo depois, temos um dos jogos mais brilhantes já anunciados, é um bom tempo também, que a gente pensa que foi totalmente cancelado, mas não foi, tá, pessoal? O estúdio ficou bastante quieto por muito tempo, mas o trabalho de desenvolvimento do game está totalmente ativo. No site oficial do jogo, a gente vê notícias sendo postadas frequentemente pelo estúdio, que diz que está na parte de combate do jogo e agora vão partir para a fluidez de gameplay no desenvolvimento. Witchfire se trata de um RPG sombrio em primeira pessoa, que se passa em um mundo de fantasia sombrio. Além disso, o jogo promete gráficos impressionantes e uma jogabilidade fenomenal. A parte que pode não ser tão boa assim, galera, é que o jogo foi confirmado para sair somente no PC via Steam, pelo menos até o momento. Por último, temos um dos jogos mais interessantes anunciados há um bom tempo, que a gente acreditou também que não ia ser lançado. Mas a Manifest garantiu que o jogo ainda está em total desenvolvimento, e inclusive uma nova gameplay foi postada há pouco tempo, afirmando que o jogo chegará nos consoles da geração atual e quem sabe também nos próximos consoles. Atomic Heart é bastante promissor e vale muito a pena a gente conferir quando for lançado. Então é isso, jovem, vocês viram, né, mano? Pode dormir tranquilo que todos esses jogos que a gente pensou que foi adiado ou até mesmo cancelado, né, não foram, tá? Muito pelo contrário, eles estão em total desempenho para trazê-los muito em breve. Lembrando que tem outros jogos também como Babylon's Fall, Rabon 6 Quarantine, Biomutante e alguns outros que também estão sendo desenvolvidos e ainda chegarão para os games. Mas diz aí, qual que você está mais animado para chegar logo? Deixa aí nos comentários para a gente compartilhar aquele hype junto. E se vocês gostaram do vídeo, já senta um tapão no like para ajudar o canal a crescer e ser mais divulgado sem esquecer também de se inscrever e ativar o sininho para você sempre ser notificado quando eu trouxer vídeos novos. Belezeira? Um grande abraço, tudo de bom sempre e até a próxima, galera!